Música Manifestar é um direito do cidadão, mas quando o protesto vira desordem e destrói o patrimônio público, o Código Penal Brasileiro entra em ação. Se o crime é cometido contra o patrimônio da União, Estado, Município, Empresa, Concessionária ou Sociedade da Economia Mista, a pena é de detenção de seis meses a três anos mais multa. Música O ano de 2013 foi marcado por manifestações e depredação ao patrimônio público. Música Milhares de pessoas foram às ruas protestar por vários motivos. Aumento de passagem do transporte público, gastos com novos estádios e com a Copa de 2014. Mas o protesto foi além da expressão verbal e parte dos manifestantes quebrou vidros e pichou paredes de prédios públicos. Nesses casos, os suspeitos, quando identificados, podem responder na justiça. Ocorrendo a depredação de um patrimônio, sendo ele público, aquele que depredar já vai ter duas responsabilidades. A responsabilidade civil, que é efetivamente reparar o dano, pagar efetivamente os valores necessários para a reparação do dano que ocorreu ao patrimônio. E penalmente por dano qualificado ao patrimônio público, respondendo aí, podendo ter toda a questão da sanção penal, as detenções. O que chama a atenção é que, além de públicas, algumas das construções que foram alvo de vandalismo também são tombadas. Ou seja, protegidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. No caso de Brasília, por exemplo, há várias edificações que precisam ser preservadas. Uma delas é o Palácio do Itamaraty, onde, segundo o Ministério Público Federal no DF, foi registrado o incêndio provocado por manifestantes, 57 vidraças quebradas, além de parede e portão pichados. Se esse patrimônio público for tombado, aí tem um agravante. Aí começa a ter também a esfera administrativa. Além do cível, ou seja, vai ter que reparar, pagar o valor efetivo para a reparação daquele patrimônio. Dentro da esfera penal, além do dano qualificado, ou seja, ao patrimônio público, ainda existe um outro tipo penal, que é o dano ao patrimônio histórico, cultural e paisagístico. O advogado explica que essa responsabilidade administrativa significa um valor a mais de multa sobre o dano a ser reparado. A responsabilidade administrativa é prevista no Decreto 25 de 37, onde essa pessoa vai ter que arcar também como a multa para a administração pública de 50% do valor da condenação, ou seja, do dano efetivo lá possível. O que ele teria que pagar para reparar o bem, ele ainda vai ter que pagar como multa para a administração pública o valor de 50%. Além de prédios públicos, o Distrito Federal tem outros quatro bens incluídos na lista de tombamento do IFAM. Temos muitas obras de arquitetos famosos, o mais referenciado é o Oscar Niemeyer, já falecido. Então, temos muitas coisas interessantes para ser visitadas, para ser conhecidas, descobertas e analisadas pelo ponto de vista arquitetônico, histórico e tudo mais. Com certeza o pessoal fica mais curioso para visitar, né? Então, eu acho que gera renda, né? Também. Já que Brasília é uma cidade tão jovem, então essa preservação tem que começar desde esse momento, se não, quando isso vai começar? O Decreto-Lei nº 25 de 1937 é que organiza o tombamento dos bens móveis e imóveis em todo o país. A lei especifica que bens móveis e imóveis possam ser tombados para ter essa preservação, não importando que tipo de bem é esse, né? Pode ser uma cadeira, uma mesa, uma obra de arte, uma escultura, um bem imóvel, um automóvel. Todos esses bens podem acabar sendo tombados. Ele é a base, vamos dizer, de toda a conservação do patrimônio. Nós utilizamos o mecanismo do tombamento, o instrumento do tombamento no IFAM, mas também estados e municípios utilizam, porque é uma legislação federal. Ele prevê que o estado torna-se responsável juntamente com o proprietário, a sociedade, eles não se eximem de responsabilidades pela conservação daquele bem.